Muito bem, então, vamos continuar o nosso treinamento. Nessa aula vou falar sobre a venda de um produto. Então, vamos para o nosso caixa. Aqui eu tenho, então, o meu Visual Studio aberto. Meu código-fonte é aquele desde a aula em que nós fizemos a implementação do login do operador. Não modifiquei esse código-fonte, é o mesmo que você tem no DVD. Código-fonte que a gente vai observar agora. Eu vou executar, então, para a gente ver de uma vez como é que funciona a venda de um produto. Muito bem, então, esse aqui é o meu terminal de caixa. Basicamente, eu inicio a venda ou teclando F6 ou digitando o código de um produto. Então, neste caso aqui eu vou digitar o código do produto. Quando eu tiro o foco do campo código, a venda é realizada. Dispara o evento e a venda acontece. Neste caso, além da venda, vai acontecer a abertura do cupom fiscal. Muito bem, então, eu venho, vou alterar a quantidade, vou comprar um outro produto. Muito bem, então, isso aqui é o processo de venda. De venda de cada um dos produtos, neste caso, régua e borracha. Então, eu tenho aqui o número de sequência, o código do produto no meu banco de dados, o nome do produto, a quantidade que eu estou comprando. O primeiro eu comprei um, o segundo, o três. Aqui, a gente ainda não preencheu, mas vai estar a unidade do produto. Neste caso aqui são unidades mesmo, mas poderiam ser quilos e etc. E aqui o valor. ST de situação tributária também vai ficar para o próximo DVD, a resolução disso aqui. O valor do item total. Então, observe o seguinte, eu digitei o código, ele buscou o produto, eu tenho a quantidade, o valor unitário, o valor total, que é o valor unitário vezes a quantidade, e um subtotal aqui. Por que esse subtotal? Esse subtotal está aqui porque, às vezes, o gerente pode dar um desconto, entendeu? Então, aí, modifica os valores, né? O valor total é diferente de subtotal, porque vai ter o desconto. O total geral é a soma de todos os itens. Então, isso aqui é o processo de venda de cada produto. Esse processo eu vou mostrar no código como ele ocorre. Muito bem. Então, conforme eu tinha dito, né? Ao clicar, ou ao sair do... Tirar o foco da nossa... Da nossa textbox de código, ele dispara esse evento aqui, né? Código produto livre. Nesse momento, verifica se o código é maior do que zero, se o comprimento é maior do que zero. Se for maior do que zero, significa que o indivíduo digitou algum código, o operador. Então, continua. Verifica se a bobina existe, ou se ela contém mais do que... Se ela tem algum elemento, porque se ela não tiver elemento nenhum, eu abro o cabeçalho dela novamente. Gente, dispara aquele procedimento para abrir o cabeçalho. Caso exista, continua. Limpo a mensagem. Eu limpo a mensagem. Obtenho o valor da quantidade. Na verdade, é o seguinte aqui. Se a quantidade não tiver sido preenchida, ele assume que o valor é 1. Se não, a quantidade é o valor que consta lá. E aí, dispara uma chamada lá para a minha caixa negócio. Por quê? Porque a minha interface aqui, ela simplesmente repassa essas informações, né? Posteriormente ao retorno da inclusão do item de venda, ele chama, altera a imagem para o produto que foi vendido e manda atualizar o caixa. O que o meu caixa negócio faz quando a visão, a interface avisa que tem que incluir o item de venda? Bom, ela espera que o código desse produto que foi vendido e a quantidade, para que ela possa realizar os procedimentos. Vamos, então, ver essa caixa negócio. Então, a primeira coisa que ela faz é o seguinte. Caixa negócio chama um DAO de produto e obtém desse produto, DAO, o produto que foi vendido, os dados do produto que foi vendido. Ela obtém isso através do código, do código do produto. Então, se a gente for lá nesse DAO, nesse método getProduct, eu vou ter um select, onde ele vai retornar todos os dados. Para aquele produto, tá ok? Observe que o código de produto, então, não é o código ID do banco, mas sim esse código GTIN, né? G-T-I-N. Eu executo a consulta. Se ele encontrou resultado, eu preencho o meu VO de produto e retorno. Caso contrário, mando um NULL. Meu caixa negócio vai tratar isso aí, né? Se vier nulo, ele solta uma exceção avisando, ó, não tenho produto para esse código. Certo? E o meu caixa tem que tratar essa exceção, né? Daí ele tem um CAT EXCEPTION aqui. Se der alguma exceção, ele joga lá embaixo o erro. Não coloca imagem nenhuma e escreve no console qual que foi o erro. Retornando, então, a caixa negócio. Então, se não tiver o produto, ele solta uma mensagem de exceção para avisar o cliente, avisar o operador que o produto, que o código está errado. Que o produto não existe na base. Se houver o produto, eu crio um registro na bobina. O número do meu item de bobina, eu incremento em mais um, né? Pego os registros da bobina e acrescento mais um. Se ela estiver vazia, né? Com zero elementos, vai ser o primeiro. No item, nesse registro de bobina, eu associo uma quantidade de produtos vendidos para aquele registro, né? E adicione o produto que foi vendido, ok? Esse registro de bobina, então, eu adiciono ele à minha lista de registros bobina. Que a caixa, a minha frente de caixa, o meu formular de caixa, vai solicitar em determinado momento. Observe que o total da bobina, então, o total da compra é controlado aqui dentro da minha caixa negócio. Nesse total cupom. Onde eu incremento o valor dessa venda. Tá ok? Muito bem. Então, esse é o procedimento que ocorre para a venda, né? O operador digita no combo. Na combo de texto. O valor. O código do produto dá um tab. Ou tira o foco dali. Ele registra a venda. Dispara para a caixa negócio. A caixa negócio verifica o valor do produto, multiplica pela quantidade, cria o registro na bobina e adiciona o registro à lista que ele tem, que ela armazena. Que a caixa negócio armazena. Muito bem. Uma vez que ela armazenou, atualizou a bobina internamente, o fluxo é devolvido aqui para o meu form, que chama o método atualizar caixa. Esse atualizar caixa, a gente já deu uma olhada. Ele vai lá, limpa a bobina atual e recarrega ela completamente. Então, ok? Eu limpo ela inteirinha e recarrego. Eu recarrego com os dados da caixa negócio que estão atualizados agora. Então, para cada registro na bobina da caixa negócio, eu atualizo. E depois eu faço a atualização dos demais campos de controle da minha bobina de caixa ali no visual, ok? Vou executar novamente só para a gente ver o erro que acontece quando a gente coloca um produto que não existe no banco de dados. Vamos botar um produto 8, por exemplo. Quando eu coloco produto 8, ele abriu a venda, tá? Ele abriu a venda. Eu poderia ter tratado isso aqui para nem abrir a venda, né? Mas isso aqui, por enquanto, ele está abrindo a venda. E ele dá a mensagem, produto 8 inexistente. Melhor, produto inexistente para o código 8. Ok? Muito bem. Vamos sair de sistema. F12 sai de sistema. Lá no meu... Na minha caixa de texto, de código de produto, eu tenho um evento. Um evento que dá lá. Key down. Vamos ver se eu acho ele aqui. Eu tenho um evento para que ele não aceite campos... Valores não numéricos, né? Aqui, né? Key press, né? Key down. Então, observe o seguinte. Ele aceita, no meu código de produto e no meu quantidade, ele aceita apenas numéricos, tá? Porque eu botei esse tratamento de evento aqui. Tá ok? Antes de encerrar esta videoaula, deixa eu passar algumas... Novamente, aqui a gente vai ter mais um to-do. O to-do... Esse to-do será o nosso, se não me engano, terceiro to-do relativo à abertura, relativo à realização de venda. Porque essa realização de venda, ela, apesar de aparecer no cupom fiscal, buscar as informações do banco, ela não está completa, né? Então, lá no EAD, eu passo orientações para que você consiga efetuar, completar esse fluxo, né? O fluxo de realização de venda. Então, após assistir essa videoaula, logo agora, no término, você deve passar lá no EAD e na sessão de to-dos, especificamente em relação ao to-do, dessa videoaula, e completar o fluxo que falta. Tá ok com as informações que eu passo lá? Até o próximo videoaula.